Vamos para outro exemplo utilizando a tabela de transformação de Laplace de forma com que nós conseguimos identificar cada uma dessas propriedades da tabela. Então aqui eu tenho a função, eu quero descobrir a transformação de Laplace da função t³, venho direto na função t elevado a n. Então observa que meu n vale 3. Então eu vou aplicar essa propriedade aqui como 3 fatorial sobre s elevado a 3 mais 1, que seria n mais 1, mais 2 vezes z elevado a menos t. O 2 é uma constante. Então aqui ele vai ficar como 2. A função é e de menos t e de at. Então o a no caso vale menos 1. Como aqui eu tenho s menos a, o a valendo menos 1, aqui vai ficar s mais 1 para esse caso. Então 2 vezes 1 sobre s menos menos 1. Esse é o caso que você tem que tomar bastante cuidado nessa troca de sinal aqui. Então por isso que eu já representei com o sinal que aparece na função. função mais 3. Ele está do lado de fora da função, esse 3 aqui. Então ele vai repetir e eu vou aplicar a transformada do cosseno de 3t. Cosseno de 3t seria o cosseno de at. Então ele vai ficar s sobre s quadrado mais 3 ao quadrado, que é o valor de a. Com isso nós vamos chegar em 3 fatorial 3 vezes 2 vezes 1 sobre s elevado a 3 mais 1 vai ficar s elevado à quarta, mais 2 vezes 1, 2, sobre s menos menos 1, negativo com negativo aqui, uma multiplicação, né? Vai ficar positivo. S mais 1, 3 vezes s, então vai ficar 3s sobre s quadrado mais 9, que seria o 3 ao quadrado. Como eu tenho que ainda fazer a multiplicação aqui, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. 6 sobre s a quarta, mais 2 sobre s mais 1, mais 3s sobre s quadrado, mais 9. Com isso nós chegamos na resposta da transformagem Laplace para essas três funções que aparecem no exemplo.